Estamos aqui na Cachoeira das Araras, do Presidente Figueiredo. Fenomenal a cachoeira, muito louca. Só que, desculpa aí, enquanto o pessoal tá lá, eu tô aqui no meio das duas. Das duas. Ó aí. Olá, hein. Vou embaixo daquela ali, ó. Fenomenal, é muita água, né? Vamos ali embaixo? Vamos ali. Vamos lá de novo. E a força dessa água. É só cair aqui. Vou voltar. Vamos lá, vamos lá.